Vamos falar a gola? O que que é? A gola? A gola eu falei, gente. Vamos falar a gola? A gola de novo! Maita, quero ver você, Maita. Cadê? Onde eu tava? Onde eu tava? 3, 2, 1. Estamos de volta e hoje está aqui ao meu lado o doutor Claudio, oftalmologista. Bom dia, doutor Miguel. Não, vamos de novo. Para que eu passei a mão na boca e você só fala. Eu tô com a mão na boca. Eu que falo, você pergunta. Então tá. Quantas colheres de sopa já veio? Não, pera, não vou deixar essa aqui. Onde é você, seus telespectadores? Como é que é a pergunta mesmo? Tá falando do bateria. Ridículo. Ridículo isso. Ah, não gostei.